Como usar o planejamento financeiro para planejar o seu mochilão pela América do Sul? Meu nome é Wesley Pena e nesse vídeo eu vou te falar como eu estou fazendo essa estratégia e como você pode usar isso também para a sua aventura, né? Então, começando, a única coisa que você tem que usar para planejar o seu mochilão pela América do Sul e a mesma coisa que eu estou fazendo é definir os seus principais objetivos. Onde você quer conhecer? Qual é a sua principal meta desse mochilão? Porque quando você souber a sua principal meta, você vai saber os custos, você vai saber quanto tempo que você pode ficar, a questão de deslocamento e a partir toda dessa questão inicial, né? Você vai conseguir ter uma noção do que você vai precisar realmente aí para esse mochilão. Então, o primeiro momento é definir seus objetivos. Você quer conhecer um país, você quer viajar durante três meses, você não quer ter um roteiro, né? Então, o primeiro momento é fazer isso, é definir esse principal objetivo. No meu caso, o principal objetivo é conhecer os 12 países da América do Sul. Não tem um tempo para fazer isso, mas a ideia é que isso ocorra ainda no ano de 2024. Então, tem um ano para fazer essa aventura, mas sem uma data específica para cada um dos 12 países. No caso, você tem que definir o seu principal objetivo e como você vai fazer isso. Eu vou continuar explicando ainda nesse vídeo. Você precisa estimar os custos que você vai precisar nessa viagem. Como você, no início, você definiu o seu objetivo, você tem que pensar agora nos custos de como vai ser. Se você quer fazer uma viagem de descanso, onde você só quer conhecer a cidade, então, você não quer se preocupar com moradia ou procurar alguma moradia mais barata, você vai ter que usar hotéis, vai ter que usar hóspedes. Às vezes, você quer ficar sozinho num quarto individual. Então, acaba que isso pode ter um custo mais alto. Ou você planeja de avião, você planeja de ônibus, você planeja ir de carona. Então, vou te explicar um pouquinho de como eu estou pensando. Já pensando nisso, justamente essa parte que eu te falei, esse de planejar o que você vai gastar com alimentação, com moradia e deslocamento é o seu orçamento. Então, vai ser a questão de quanto você planeja desprender durante essa viagem e você precisa desse orçamento para tirar esses recursos que vão ser graduais e para que você tenha uma estrutura funcional, que aconteça a viagem da maneira correta e, se caso tenha algum imprevisto, você tem que já estar preparado. Principalmente relacionado a algumas coisas que você vai fazer antes, como, no meu caso, comprar a mochila, comprar a bota, comprar equipamentos, principalmente a questão de vacina, a questão se precisar de alguma coisa para resolver antes de você ir lá. Então, vamos supor que você está trabalhando. Você vai ter que sair do seu emprego, mas você vai sair do seu emprego e onde que vai esse recurso para manter você até a sua viagem? Então, tudo isso faz parte da gente criar um orçamento, de planejar essa estrutura financeira de quando você vai sair do seu emprego, o que você vai ter que vender. No meu caso, eu vou ter algumas coisas que eu vou vender. Então, eu tenho uma bicicleta que eu não vou usar, tem alguns livros, algumas coisas que não preciso durante a viagem e que eu vou deixar no caminho para vender, para ter um recurso e para também ficar mais tranquilo para planejar e ajudar ainda mais a questão do orçamento. Uma coisa muito importante para planejar o seu mochilão pela América do Sul é fazer a questão de reduzir as suas despesas. Porque, assim, todos nós temos os nossos gastos diários, você tem as coisas que você gosta de consumir, e se você quer fazer um mochilão, se você quer ir para uma aventura, você vai ter que entender que você vai reduzir bastante dos seus gastos, você vai ter que ter uma estrutura de vida um pouco mais otimizada, com menos... Algumas coisas você vai ter que abrir mão, é basicamente isso. E aí você vai ter que escolher aquilo que você quer abrir mão e aquilo que você não pode abrir mão. Então, a primeira coisa é tentar reduzir as suas despesas desnecessárias. Então, um iFood, ou aquela roupa que você sabe que você não vai usar para um mochilão, então não adianta comprar uma roupa toda cara, uma roupa que... Exatamente, uma roupa cara para algum lugar que você vai andar com ela todo dia. Então não adianta comprar uma calça jeans onde você vai usar ela todo dia, dependendo de uma mais barata faz mais sentido. Principalmente redução do custo para que você veja uma viagem muito melhor, né? Acho que é uma questão muito importante, é reduzir as suas despesas desnecessárias, que isso vai te auxiliar bastante antes do mochilão e durante o mochilão. Isso vai ser eficiente para você. Uma questão muito importante é considere fontes de rendas adicionais. Como você pode fazer dinheiro no meio do caminho? Se você quer fazer isso só com uma viagem de um mês, onde você vai estar nas suas férias, ou você tem uma quantidade financeira muito já maior do que você planejou no seu orçamento, tudo bem. Então você vai lá, aproveita, faz tudo o que você tem que fazer, tem essa experiência, essa aventura e depois vida que segue. Mas se você quer, você tem um orçamento, você sabe que talvez esse orçamento não seja o total que vai para essa viagem, no caso é o meu caso, eu tenho um orçamento inicial que eu estou planejando, mas eu sei que para isso acontecer não vou conseguir sem trabalhar no meio do caminho. E aí tem várias formas. Uma das formas que eu estou pensando para fazer é justamente trabalhar durante o caminho com a questão da consultoria. Então tem a questão do planejamento financeiro, que é algo que eu já faço. Então se você quiser a consultoria, clica aqui no link que vai estar na descrição do vídeo. Então tem um direcionamento para cima da consultoria de investimentos, que é a minha empresa. Mas se você está pensando em outros modelos de formato, às vezes você não tem uma empresa já definida, algum trabalho digital e tal, mas você também pode trabalhar durante o caminho. Então você pode ter questões de restaurantes, da questão de hostels, a questão de locais onde já é comum essa experiência, né? Pessoas que vão ali, passam trabalhando. E até às vezes você encontra alguma coisa que você faça bem durante o caminho e que não tenha uma demanda, né? Porque assim, uma coisa é você estar no nosso... Pô, eu estou em São Paulo. Uma coisa é o tipo de trabalho que São Paulo necessita para acontecer. Outra coisa é como uma cidade no interior do Uruguai vai precisar de mão de obra e talvez você tenha a mão de obra necessária para escrever, por que não, trocar isso também por recursos. Mas assim, é muito mais do que só dinheiro, né? Então uma moradia é uma economia. A alimentação também é uma economia. Então não necessariamente a gente precisa entender que é questão financeira, mas sim a questão de troca de bens, né? Então o seu serviço para uma noite, uma semana, dormir em determinado lugar. Então você tem que pensar isso. Então isso seria um fonte de rendas adicionais, modelos para você conseguir colocar um pouquinho mais de dinheiro no bolso e planejar melhor, né? E nisso, acho que agora é a parte mais legal, né? Primeiro, seja flexível. Então entenda que vai acontecer muita coisa que você não está planejado, que vai ter bastante perrengue, que vai ter algumas coisas que você vai ter que se adaptar no mesmo caminho. No caso, eu estou falando isso para mim também. Eu acho que como um planejador, eu tenho que focar sempre nas questões que eu tenho controle e as questões que eu não tenho controle acabam aqui e pode assustar um pouquinho. Esse também é o meu caso. Então é bastante até engraçado pensar assim também para mim, tá ok? E a questão é aproveitar a viagem, mas se você estiver no Mochulão, você talvez tenha algum objetivo lá no que é inicial, onde você define o seu objetivo de conhecer, de experimentar, de ter uma vida diferente da que você já teve, né? Então vai lá, aproveita essa viagem, foque no que você quer fazer ali, né? Se você quer conhecer, se você quer viver as pessoas, faça isso, é justamente o que eu quero. E assim você vai conseguir ter um planejamento financeiro direcionado para o seu mochilão. Espero que esse vídeo possa contribuir bastante para você que já tem uma ideia. Se você quiser saber mais sobre como você fazer isso, se é questão escrita, tem um link aqui na descrição do canal sobre o blog da Sena Consultoria, onde eu postei sobre como fazer esse planejamento financeiro para o seu mochilão. Se você quiser saber mais sobre como fazer isso, né? Para a sua viagem, você pode clicar no link aqui no card, que está na descrição, que lá vai te direcionar para onde está o passo a passo que você pode utilizar, né? Então, mas se você quiser saber mais, tem outras redes sociais onde vai ter alguma dessas informações sobre. Então, você também está aqui no card na descrição do vídeo, né? Você vai lá, você vai ter bastante conteúdo, né? Bastante coisa legal que vai te auxiliar nesse planejamento do mochilão. Até se você quer só acompanhar também, ver um pouquinho de como pode ser essa aventura, fica aí à disposição. E agora, para concluir, aquele pedido maroto, se inscreva no canal, deixa um like aqui no vídeo, clica nesse botão aqui, inscreva no canal aqui, clica nesse botão. Vai ter bastante coisa legal, a ideia é criar muito mais conteúdo sobre isso para você, né? E compartilha para as pessoas aí, acho que vai ser legal. Se você tem alguma dúvida, deixe no comentário, quem sabe aí eu não posso fazer um planejamento financeiro para você. Como eu estou fazendo para mim, eu acho que eu vou me divertir fazendo isso para outras pessoas também. E eu acho que nesse momento eu não quero nem cobrar, então vai ser uma questão gratuita. Então, se você tem alguma ideia para o seu, eu posso tentar te ajudar também. Vai ser bastante divertido, espero que você goste muito dessa escritura. Tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até agora. Tchau, tchau para você. E te espero no meu próximo vídeo. Como planejar o seu mochilão pela América do Sul? A primeira coisa que você precisa fazer é se inscrever no canal, porque aqui você vai conseguir mais informações. e eu vou falar para você como você pode usar isso.